Fala galera, bem vindos a mais um tutorial, hoje vou demonstrar como criar o efeito zig zag no illustrator, ele serve para criar essas ondas na linha, elas podem ser curvas ou retas, lembrando que os valores do stroke são sempre os mesmos, o que pode influenciar ele parecer mais fino ou grosso para você é a resolução da AirBird ou também o tamanho do objeto, para casos como formas geométricas, círculo, quadrado, estrela e etc. Para começar, cria uma linha reta e defina o valor do stroke, no meu exemplo eu usei o 15. Para o efeito vai em Effect, Distort, Zig Zag, vai aparecer a janela com as opções para distorção, a primeira parte, Options, tem duas linhas, na primeira linha tem o tamanho, que você pode escolher de duas maneiras, Relativa, que calcula a influência da distorção baseada na porcentagem e Absoluta, que calcula a distorção em pixels. Na segunda linha tem as pontas por segmento, na segunda parte você define se quer os pontos retos ou arredondados. Inúmeras combinações podem ser feitas para criar o efeito desejado. Veja nessa tela que o efeito se aplica qualquer forma criada com a linha. Dá pra ver que o efeito foi aplicado à linha, porém ela mantém o aspecto original, reta. Sendo assim, você pode alterar ainda quantas vezes quiser, mas vale ressaltar que enquanto estivermos trabalhando com um Stroke, temos que ter cuidado ao escalonar o objeto. Para evitar esses problemas, é necessário dar um Expand no objeto. isso transforma o efeito aplicado em curvas. Agora é possível escalonar sem perder a forma original. avançada